Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver um brasileiro numa louca escapada colocando em risco a vida de dois defensores. Doce Veneno, filme inédito, ligue 0899-9011. Para ver, John Goodman, um tremendo picareta sendo passado para trás pela própria namorada. O Renascer de Uma Mulher, filme inédito com Melanie Griffith e Don Johnson, ligue 0899-9012. Ou para ver, Chuck Norris, um policial encarando uma terrível força maligna. Perito mortal, ligue 0899-9013. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã em Intercine.